Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, pessoal do chat. Nossa, tem bastante gente aqui, né? Lá, Margarete, Maracy, Leandro. Nossa, tem bastante gente aqui. Jonas! Saudade! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, pessoal, estou vendo aqui no chat que tem pessoal aqui de... De Interlagos, tem pessoal aqui do Conceição, né? E é o seguinte... Bom, bom dia, Rosana, tudo bem? Ah, que bom, Guilherme, muito obrigada pela manifestação. Olá, pessoal, é o seguinte... Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou com o chat aqui do lado, né? Então, assim, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, enquanto a gente estiver explanando a matéria aí, vocês coloquem aí, se eu conseguir analisar, aí eu respondo para vocês. Bom dia, Leandro. É o seguinte, pessoal, para quem não me conhece, eu sou professora Ana Paula, sou uma das professoras da casa, né? Eu sou professora de processo civil, sangue, coração e alma. Para quem já teve aula comigo sabe disso, né? E eu sou a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Unidade Interlagos, tá? Então, assim, hoje... Hoje eu trouxe para vocês alunos estácio, né? Alunos estácio, eu vou mudar isso aqui para vocês. Eu trouxe para vocês... Eu trouxe para vocês... Certo, Carol? Acho que você já deve ter feito, né, Carol? Então, é o seguinte, pessoal. Hoje nós falaremos... Hoje nós falaremos sobre uma perspectiva diferente, nós falaremos sobre uma perspectiva diferente sobre a advocacia por meio do acesso à justiça utilizando o sistema multiportas, tá? Então, assim, hoje a gente vai levantar aí para vocês algumas questões bastante interessantes que a gente tem que... A gente tem que ter hoje um novo olhar sobre a advocacia, né? Hoje a gente tem que ter aí um novo olhar sobre a advocacia em decorrência principalmente da pandemia. Por quê? A pandemia trouxe aí uma antecipação de tecnologias, de uma antecipação de olhar, né? Que nós tínhamos aí antes da pandemia, né? Eu estava conversando aí com uma pessoa X, né? E ela é juíza, e ela virou e falou assim que ela não imaginava, ela não imaginava que isso iria acontecer, ou seja, ela não imaginava que ela estaria diante de uma câmera, né? Diante de uma, entre aspas, né? De uma plataforma digital fazendo audiências ou despachando com as partes para o meio digital. Isso que na cabeça dela, isso era uma coisa impossível até então, né? Inclusive para nós, né? Para nós advogados também, tá? Então, a nossa... O que nós vamos analisar hoje é o seguinte, nós vamos falar sobre o sistema multiportas, né? E algumas opções que nós temos para que nós possamos adentrar ao Poder Judiciário, né? A gente tem aí... Nós sabemos aí que nós estamos aí com uma crise bastante grande, né? Do Poder Judiciário. Ou seja, nós temos processos, né? Nós temos processos que demoram muito tempo para que eles sejam concretizados, né? Muito tempo para que eles sejam concretizados. E aí a gente precisa aí, né? Ter um novo olhar com relação ao acesso à justiça, com relação ao acesso à resolução de um conflito de interesses, né? Porque nós temos aí uma cultura da litigiosidade. Nós temos essa cultura, nós temos essa veia da litigiosidade. Qualquer coisa... Vamos colocar no pau, né? Tipo assim, a gente tem aí essa cultura da discussão dentro do Poder Judiciário, da resolução dentro do Poder Judiciário, né? Então, assim, hoje nós falaremos aí um pouquinho do sistema multiporta para vocês, para poder mostrar para vocês que hoje o Poder Judiciário é tão somente uma das opções e que hoje a gente percebe, assim, que não é uma solução muito efetiva, né? Muito satisfatória para as partes. Então, a gente vai falar e trazer para vocês uns outros métodos de resolução de conflitos, que é o sistema multiportas, né? Então, o sistema multiportas, ele é um mecanismo de aplicação, né? Dos meios adequados de solução de conflitos. E o que é isso, né? Então, assim, a partir dele, as partes em litígio, eles têm a disposição... Olha várias portas aí que vocês estão vendo, tá vendo? Você tem à disposição várias formas de estabelecer acordo. Autonuamente, ou seja, nós temos aí duas espécies, né? A autocomposição e a heterocomposição, né? Então, assim, ou nós fazemos aí uma mediação, uma conciliação, né? Ou aí nós podemos... Uma negociação, nós podemos fazer aí também uma arbitragem, inclusive o poder judiciário numa heterocomposição, né? Então, assim, o sistema multiportas, ele veio para fazer com que as partes, a sociedade, os jurisdicionados, eles tenham opções, mais opções de resolução de conflitos dos seus interesses, trazendo justiça ao mesmo tempo, né? E fazendo com que, fazendo com que, que talvez, com essa nova perspectiva, talvez o poder judiciário desafogue um pouco, né? Essa é a nossa, particularmente, essa é a minha vontade, né? Que o poder judiciário desafogue um pouquinho, juízes passem a ter e a analisar os nossos processos com mais carinho, com mais acuidade, com mais justiça, né? Que a gente merece, né? Então, para que eles tenham aí um pouco mais tempo para analisar os nossos processos com mais carinho, quando a gente consegue desafogar um pouquinho o poder judiciário. Não é claro, por óbvio, que então somente a nossa função, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso que aí existe aí, né? Várias situações que deverão ser mudadas, alteradas, para que isso seja realmente efetivado. Não é verdade? E aí eu pergunto para vocês, né? Pergunto para vocês, qual é a porta que eu devo entrar? Ou seja, qual é a melhor porta que eu devo entrar? Quem determina qual é a melhor porta que você vai escolher? Você vai escolher a porta do poder judiciário? Você vai escolher a porta da judicialização? Você vai escolher a porta da mediação, da conciliação, da negociação, da arbitragem? Ou seja, quem orienta você a escolher a melhor porta para a resolução dos conflitos de interesses daqueles que vierem te procurar? Porque, assim, às vezes eu estou dando aula para os aluninhos, aí eu pergunto para os aluninhos, mas, pessoal, é o seguinte, vocês preferem o quê? Vocês preferem ganhar mais dinheiro ou você prefere ganhar um pouco menos, mas resolver o seu conflito de interesses? Engraçado que teve uma mudança na concepção dos meus aluninhos. Por que teve uma mudança na concepção dos meus aluninhos? Antigamente, eu digo, tipo, mais ou menos uns 5 anos atrás, mais ou menos há 5 anos, os meus alunos falavam assim para mim, é, eu também acho, César, mas aí vamos lá, vamos lá. Fala assim, o que vocês querem? O que vocês preferem? Vocês preferem o quê? Ganhar dinheiro 100% do seu cliente ou você pode ganhar menos, mas você pode resolver o seu litígio mais rapidamente? Esse eu perguntava para os meus alunos. Meus alunos, assim, praticamente era uma voz única. Não, eu quero ganhar mais dinheiro, vamos para o poder judiciário, vamos colocar todo mundo no pau. Falei assim, Jesus, não é assim? Mas aí eu conversando com os meus alunos, conversando com os meus alunos, tentando incutir na cabeça deles, que eu disse, olha, pessoal, talvez a gente recebesse um pouco menos, tendo menos trabalho, menos tempo, será que não seria melhor a gente tentar fazer uma conciliação do que judicializar tudo? Não é verdade? Então, assim, particularmente eu, como advogada, eu prefiro muito mais conciliar, mediar, do que eu partir para uma disputa judicial com essas decisões meio que teratológicas que nós estamos tendo hoje no poder judiciário. Então, assim, eu acho que é uma questão de repensar. E a minha função hoje aqui com vocês é fazer com que vocês repensem a nossa função da advocacia. Porque a gente está aí bastante abarrotado e a gente está aí com bastante problema. A judicialização está cada vez mais forte. Então, acho que o movimento agora não é mais de judicialização. O movimento agora é o quê? É desjudicializar. Porque nós temos alguns gatilhos de judicialização. Um gatilho de judicialização foi quando foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, todo mundo passou a ter direitos, direitos expressos, escritos. Então, aí a judicialização começou um caminho muito forte. Outro caminho também muito forte que abarrotou também o poder judiciário foi quando foi criado e a possibilidade de você cobrar o dano moral. Aí foi uma judicialização também bastante grande. Ou seja, todo mundo encaminhando o poder judiciário para conseguir uma graninha. Tanto que o STJ agora ele interveio nessa decisão dos valores com relação ao dano moral porque o negócio estava muito forte. Todo mundo querendo ir para o poder judiciário. Recebeu um dinheirinho. Mas olha o que aconteceu. O próprio STJ, que não tem competência para isso, teve que assumir a bronca e ele fixar patamares, mais ou menos, uma fixação de patamares de valor de dano moral. Então, a gente agora, o caminho é desjudicializar e não judicializar. Desjudicializar e não judicializar. Certo? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Olá! Santa Mara, o Conceição, o Interlagos. Seja muito bem-vindo, viu, meus queridos alunos? Quem não é meu aluno, quem não me conhece, que está entrando agora, eu sou a Ana Paula, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos continuar. Aí, eu pergunto para vocês, né? Aí, eu pergunto para vocês. Qual é a consequência negativa da gente escolher a porta errada? Aí, a professora colocou dois negocinhos aqui para vocês, né? Uma porta, né? Uma porta que é a porta da luz, né? Ou seja, a luz. A gente sempre quer encontrar a luz. Eu falo para os meus alunos, né? Depois que termina a última prova, né? Pessoal, sigam a luz. Vão para as férias, né? Sigam a luz, eu falo para os meus alunos. A gente quer o quê? A gente quer seguir a luz ou a gente quer ir para as trevas? O que quer ir para as trevas? É a demora do Poder Judiciário, né? A demora do Poder Judiciário. E, a depender dessa demora do Poder Judiciário, a gente pode o quê? Algumas consequências negativas, bastante nefastas para a nossa vida. Porque, tipo, para nós advogados acontece, né? Por exemplo, o autor pode perder o objeto, sabe? Demorou tanto tempo para terminar o processo, para ter uma sentença final. E aí, pode ser que o objeto da sua ação, ele se perca no meio do caminho, né? O autor pode vir a falecer, o réu pode vir a falecer. A prestação da tutela jurisdicional, ela se torna ineficaz. Ou seja, e a demora traz um desgaste muito grande para as partes. É um desgaste, são custos maiores, né? Para um processo que está em tramitação no Poder Judiciário. Então, assim, vários problemas surgem em decorrência dessa morosidade do Poder Judiciário. E são consequências que talvez nós possamos aí, inclusive, tentar dirimir, né? Tentar dirimir fazendo o que nós consigamos explicar para os nossos clientes, né? Qual é o melhor método de escolha da porta? Então, assim, nós temos aí. A parte interessada, nós temos que mostrar isso para eles. A parte interessada poderá ter acesso a diferentes formas de solução de conflitos. Então, mediação, negociação, conciliação, arbitragem, né? Ou seja, para o próprio Poder Judiciário. Poder Judiciário, por óbvio, ele faz parte de uma das portas, né? Por óbvio que ele faz parte de uma das portas. E vocês perceberam que eu sou do interior, né? Porque porta, fala porta, 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 né? Porta, porteira, né? Então, assim, vai continuar assim como interior mesmo, tá? Porta, porteira. Então, assim, somos nós, advogados, que temos que mostrar para os nossos clientes qual é a melhor porta, né? Então, a parte, e a partir do momento que nós explicamos isso para eles, para eles, a parte interessada poderá pensar em diferentes soluções para o seu conflito de interesses. E nós, advogados, somos responsáveis por oferecer, discutir com os nossos clientes qual é a melhor solução, qual é a melhor forma adequada de dirimir esse conflito, né? E, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande. É a mesma coisa, por exemplo, que você, advogado, faz de conta, você, operador do direito, faz de conta. Você vai para o médico, o médico fala assim, ah, não, você vai ter que operar. Você vai ter que operar. Eu falo assim, mas doutor, não existe uma outra solução, né? A gente não pode tomar um remedinho para que a gente possa ver se aí o seu negócio aí melhora, mas tem que operar? Já tem que operar, não tem jeito, tem que operar. Ou seja, a gente tem que parar com essa cultura da litigiosidade, a gente tem que parar com essa cultura de que tudo tem que ser resolvido no Poder Judiciário. Porque se nós não explicarmos aos nossos clientes, à sociedade, porque essa é a nossa função, que o seu conflito de interesses pode ser solucionado por uma outra situação, muito mais rápida, muito mais barata do que o próprio Poder Judiciário, e o que eles vão ficar sabendo disso como? Cabe a nós, operadores do direito, fazermos isso para a sociedade. Digo sociedade quando eu digo para vocês, sociedade, quando a gente está aí trazendo algumas informações importantes para eles. Então, assim, nós temos aqui, nós temos que desenvolver novas técnicas, novas estratégias. Olha aí meus slides, meus slides, coisa mais bonitinha, se vocês gostarem dos meus slides, né? Desenvolvimento de novas estratégias para a solução de conflitos. Essa é a nossa função. E uma delas, uma delas, eu vou trazer duas para vocês, que é a advocacia, que é a advocacia, essa daqui, é a advocacia resolutiva e as ODRs. A professora vai trazer dois mecanismos aí para que a gente possa começar a repensar na advocacia. A gente possa começar a repensar a nossa função social perante a sociedade. Então, assim, é uma questão agora da gente começar a pensar sobre o acesso à justiça. O acesso à justiça, pessoal, não é o acesso à justiça. O acesso à justiça não é o acesso à justiça, o poder judiciário. O poder judiciário não é tão somente o acesso à justiça. Ah, não, vamos resolver o meu conflito de interesse tão somente dentro do poder judiciário. Não, para! Acesso à justiça. E esse acesso à justiça, ele pode ser também praticado por outros meios adequados de solução dos conflitos e não somente pelo poder judiciário. Porque a partir do momento, por exemplo, que eu e Nair Fernandes, eu e Nair Fernandes, nós fazemos um acordo extra-altos ou intra-altos, tanto faz, tanto extra-judicialmente como dentro de um processo de andamento, isso aí pode ser virado, é um título executivo, pode ser executado posteriormente. Entendeu? Então, isso tem força. Pode ser feito fora, mas aí você homologa dentro. Ou pode ser fora, vira um título executivo, vai ser judicial. Ou seja, tomara que não virem, porque a partir do momento que você vai fazer um acordo, tomara que esse acordo seja cumprido, não precisa nem para a esfera judicial para que seja executada. Para que vocês tenham ideia, eu não ia falar sobre isso, mas eu só vou falar um adendozinho, tá? Esse assunto da desjudicialização, de tirar os assuntos dentro do poder judiciário, como já tiraram separação e divórcio, como tiraram uso campeão, como tiraram inventário, né? A gente pode aí partir para os cartórios extra-judiciais para a resolução desses conflitos de interesses, ou não tem nem conflito, ou seja, vírgula, não tem conflito de interesses. Então eu vou resolver lá fora, eu não preciso do poder judiciário para resolver, né? Ou seja, são jurisdições voluntárias que antigamente era obrigada, eu vou fazer pelo poder judiciário. Agora não, eu posso fazer um cartório extra-judicial. Se não tiver litígio, se não tiver menor, pode ser envolvido, eu posso ir para o cartório extra-judicial, resolver um assunto que antigamente, obrigatoriamente, eu tinha que passar pelo poder judiciário e precisava do amém de vossa excelência, né? Vossa excelência tinha que dar lá o amém, ó, vai, segue a luz. Hoje não precisa mais, né? Graças a Deus. E ó, para vocês verem que está tão forte esse assunto da desjudicialização, e aí vocês param para pensar um pouquinho, porque nós operadores do direito, nós não somos só ficar lá assistindo aula do professor falando, ou estudando para fazer prova, ou estudando para fazer prova, não, nós somos pesquisadores, todos nós somos pesquisadores. Comecem a pensar e analisar o que vocês entendem pela desjudicialização da execução. Tem o projeto de lei que estão mitando, que vão desjudicializar, estão querendo desjudicializar a execução. A execução. Então, assim, comece a pensar sobre isso. Se vocês concordam, se vocês não concordam, o que vocês acham de pró, o que vocês acham de contra, né? Só para que você possa ter uma ideia, mas não tendenciosa, tá? Não tendenciosa. A classe da magistratura não concorda. Mas só que a execução é um dos maiores gargalos do Poder Judiciário. 50% dos processos, mais de 50 processos que são em tramitação, dos mais de 100 milhões de processos que estão em tramitação, são de execução. Né? São de execução. Então, assim, é um dos gargalos, né? E aí, estão querendo desjudicializar, inclusive, a execução. Tá bom? Então, pessoal, lista de presença, daqui a pouquinho, tá? A professora vai liberar. Ainda não. Então, fica aqui comigo, fica aqui comigo, que lista de presença vai passar aqui, que vocês vão ver quando a lista de presença for passada. Tá bom? Fiquem tranquilos. Vocês não serão prejudicados por isso. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a advocacia resolutiva. E a advocacia resolutiva, galera, é uma coisa, assim, bastante legal, porque é o novo olhar sobre a advocacia, tá? É o novo olhar sobre a advocacia. E o que é esse novo olhar da advocacia? O que é essa advocacia resolutiva? Ela é baseada em análises objetivas de probabilidade de êxito. Da identificação apropriada de interesses reais com as partes, auxílio das partes com a escolha, com a melhor escolha procedimental daquele caso. Ou seja, vamos resolver aquele caso em concreto, tá? Mas qual é o melhor critério? Qual é o melhor método? Qual é a melhor forma adequada de solução de conflitos? Qual será? Mediação, conciliação, negociação? Qual será a melhor? Então, assim, é isso. É uma análise de risco, tá? Então, assim, a gente, é mais ou menos como se fossem as ODRs, mas só que o DR é para o lado online, tá? Então, assim, quando a gente fala em advocacia resolutiva, é como se fosse um acordo entre escritórios, por exemplo, parcerias entre escritórios de advocacia, por exemplo. Então, assim, um escritório de advocacia, ele ficaria responsável, por exemplo, tão somente pela tentativa de trazer, naquele caso em concreto, uma solução, uma solução extrajudicial ou intrajudicial também, mas trazer uma solução no conflito. E esse escritório de advocacia, esse escritório de advocacia, ele ficaria o quê, esse escritório de advocacia? Ele ficaria meio que, entre aspas, né? Proibido de atuar naquela causa judicialmente, caso não haja um acordo. Então, aqui a professora colocou assim, ó, pactos pelas soluções extrajudiciais e práticas colaborativas, tá? Então, aqui eu tirei do site que eu coloquei a referência para vocês, porque, caso vocês tenham interesse em pesquisar, né? Então, assim, nessas atuações colaborativas, os advogados podem ser remunerados por hora de trabalho ou com base na tabela de honorários mínimos da OAB. Galera, a OAB agora... Agora não, né? Já trazia um pouquinho. Assim, a OAB trouxe na tabela de honorários quanto que nós podemos cobrar, por exemplo, de tentativas de acordo, conciliação, mediação, né? Então, hoje nós temos dentro da tabela da ordem os valores mínimos lá para que a gente possa partir para essa nova velha, né? Essa nova velha perspectiva da advocacia. Então, assim, eu acho isso bastante, bastante legal. Olha aqui, ó. Trata-se de pacto pela não judicialização, ou seja, os escritórios, os escritórios parceiros, eles fazem como se fosse um contrato, né? É um pacto pela não judicialização. Os escritórios comunicam-se por esses pactos colaborativos que se traduzem em casos trazidos pelos clientes, ou seja, os clientes vêm até nós e aí é direcionado. De modo que as questões postas à solução serão primeiramente resolvidas pela composição. A possibilidade de apoio de terceiros contratados, como mediadores, coaches, peritos, avaliadores e neutros, isso aqui a gente chama de comediação, tá? A gente chama de comediação na mediação, ou seja, são profissionais de outras áreas nos auxiliando para que a mediação se torne mais efetiva com relação àquele caso em concreto. Como assim, professora? Faz de conta que vocês estão tentando aí mediar um divórcio, mediar um divórcio, vocês estão tentando fazer com que esse divórcio se torne aí consensual, compartilha de bens, por exemplo. Meu, ação de divórcio, pessoal, ação de divórcio, cara, é uma coisa assim que você pensa assim, o cliente já chega para falar com você, você já entrega uma caixa de lenço, porque se for mulher, ela vai chorar, né? Se for mulher, ela vai chorar. Então, nada melhor que você se sentir tranquila se por acaso tiver uma psicóloga do teu lado, ou seja, uma comediação. É uma comediação. Então, assim, por exemplo, é um conflito empresarial, traz um gestor. É um conflito, sei lá, XPTO. Ou seja, você traz como comediação, por exemplo, uma outra área específica, não só do direito, para que possa te auxiliar na escutativa, porque nós temos que ter uma escutativa, né? Isso é uma das principais características da mediação da conciliação, ou seja, a escutativa. Você está lá escutando as partes para que você possa agir posteriormente. Então, assim, uma pessoa de outra área é bastante importante, né? E aí tem aí essa advocacia resolutiva, né? Existe essa possibilidade. Caso a resposta à solução amigável seja infrutiva, você vai dizer, não deu acordo, não foi possível, a gente vai ter que judicializar, não tem jeito, né? Os advogados desses escritórios estão impedidos de atuar judicialmente. É meio que óbvio aqui, sabe por quê? Porque tramita uma coisinha bastante importante nessas mediações, conciliações, que é o segredo. Ou seja, tudo que é conversado dentro de uma sala de mediação, dentro de uma sala de conciliação, né? Obrigada, né? E tudo isso, cara, não pode sair daquela sala. Não pode sair daquela sala. Tem uns aluninhos meus que conseguem participar comigo das minhas mediações que eu faço lá no meu NPJ. A Joyce já participou, a Raquel já participou, das minhas mediações que eu faço no NPJ. E elas percebem que, às vezes, a gente precisa ali de socorro de outras pessoas. Se tivesse socorro de outras pessoas, ia ser muito mais fácil para que a gente pudesse aí, né? Trazer uma efetividade maior para a resolução desses conflitos. Tá bom? Então, fique esperto. Advocacia resolutiva. Você pode fazer acordos, parceria com outros escritórios. É necessário a formação do direito, por óbvio, mas também você pode fazer parceria com outras áreas, com profissionais de outras áreas para que você tenha mais efetividade. E quanto mais efetividade você tem, mais nome você faz no mercado. Quanto mais nome você faz no mercado, mais dinheiro vai entrar para a sua conta. Isso é bastante importante. Não é que a gente não vive de vento. Não vive de vento. Tá? Então, fiquem espertos, tá? Essas são as novas perspectivas da advocacia. Em decorrência do quê? Em decorrência dessa... Da gente não conseguir mais... Não, gente, né? Nós somos sociedade, né? Da gente não conseguir mais depender do Poder Judiciário para que se resolvam os nossos conflitos de interesses. A gente não consegue mais. Mas, claro. Mas, professora, tem hora que não vai ter como, que eu vou ter... Claro! Por isso que nós temos a quinta porta. E qual que é a quinta porta? A porta do Poder Judiciário. Que ela continua ali, auxiliando, inclusive, para que as outras portas também a auxiliem. O Poder Judiciário não fecha as outras portas. Pelo contrário. O Poder Judiciário está abrindo as outras portas. As nossas leis estão abrindo as outras portas para a gente. a lei de mediação, a lei de mediação que veio um pouquinho antes do CPC. Foi CPC a lei de mediação. Ou seja, o próprio CPC trouxe diversas regras normativas em que faz com que a gente vá para a conciliação extrajudicial ou dentro do processo. Entendeu? Tá? Então, assim, a gente está abrindo portas. Oi, Angélica. Tudo bem? Vamos lá. É que eu não consigo olhar o chat porque o chat é só vocês falando comigo, né? Então, eu não consigo não olhar o chat. Mas eu estou tentando não olhar o chat. Galera, é rapidinho, tá? A professora tem que ser bastante rápida nesses... Eu gostei de falar com vocês o dia inteiro, mas eu sei que nem vocês querem me ouvir o dia inteiro, né? Mas é assim mesmo. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre as ODRs, tá? As ODRs, tudo que nós falamos até agora para vocês de advocacia resolutiva, nós falaremos também com relação às ODRs, tá? Só que a ODR, ela é uma pegada meio assim, sabe? Meio não. Total. Meio não. Total. Era uma pegada assim, totalmente, totalmente online. Não que não possa ter, não que possa ter presidencial também, só que não é a pegada. Não é a pegada. Ou seja, o que nós explicamos de advocacia resolutiva, a gente traz aqui para as ODRs, tá? A ODR foi uma situação aí que aconteceu faz tempo, né? Faz tempo. Leading Case já foi lá nos Estados Unidos, lá em Washington, em 1976, que surgiu essa situação. Mas é que aqui no Brasil, aqui no Brasil, isso está vindo fortemente, está vindo fortemente as ODRs, por quê? Principalmente depois da pandemia. Principalmente depois da pandemia. Entendeu? Então, assim, a pandemia, ela veio acelerar uma situação que a gente não imaginava. a gente não imaginava que isso poderia acontecer. Então, assim, a gente tem aí a possibilidade hoje de trazer a nosso favor, trazer bastante a nosso favor, bastante, a resolução de um conflito de interesses, pela forma digital. Então, essas são as ODRs. Eu pergunto para vocês, pergunto para vocês, meus aluninhos, qual que é o seu papel como advogado? Qual é o seu papel? Qual será o seu papel como advogado aqui para frente? Como que você vai lidar com as novas tecnologias? como que você vai lidar com o sistema multiportas? Como que você vai incrementar isso na tua vida profissional? Você sair da faculdade, ah, eu vou advogar, sensacional, parabéns, eu quero que todos vão seguir a vida, seja a advocacia, seja o que vocês quiserem na vida de vocês. Mas a gente tem que parar de ter aquela visão túnel, sabe? Aquela visão túnel, não, eu vou advogar, eu vou entrar no poder judiciário, eu vou litigar, porque eu gosto de litigar. Ah, não, não é mais isso. A nossa função como advogado, hoje o nosso papel como advogado, ele está sendo, ele está sendo rapidamente alterado, rapidamente alterado. Então, se hoje o advogado, ele tem uma outra perspectiva, né? Nós não somos aí um mero, um mero aplicador de leis, ou mero, ou mero, aquela pessoa que faz a substituição do fato à norma. Ou seja, os novos advogados, que serão vocês, que serão vocês, é aquele, é alguém que conhece o seu papel e seu valor. Ele sabe, ele sabe qual é o seu objetivo, ele sabe o que que vocês podem contribuir, qual é a proposta de contribuição para uma sociedade mais justa. E para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, a gente não precisa utilizar o poder judiciário para isso. A gente tem que ter em mente, a gente tem que ter em mente a cultura de paz, né? O professor Douglas acabou de passar, de falar, conversar com vocês sobre direitos humanos, né? Então, assim, não é tão somente uma perspectiva de resolver litígios por meio da lei, não. A gente tem que também saber, é, 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 saber manipular determinadas regras que não estão dispostas na lei, né? É, 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 é o direito justo, é o direito à justiça. Geralmente, assim, a gente, quando a gente tenta fazer a composição de um conflito de interesses, a gente percebe que a aplicação do melhor direito naquele caso em concreto, enquanto as partes estão ali naquele calor da discussão, é o mínimo que a gente pode fazer, nós como advogados. Claro que a gente não pode deixar que a nossa, que o nosso cliente, por exemplo, ele, ele tenha prejuízos, né, consideráveis com relação àquela, aquela tentativa de composição, mas você percebe que o seu papel ali como advogado, ele é um papel muito maior do que ficar falando do seu cliente, olha, não faça isso por causa disso, não faça aquilo por causa disso. Ou talvez, ó, se você fizer assim, pode acontecer isso, isso, isso. Se você fizer assim, pode acontecer isso, isso, isso. E se nós ponderarmos as duas situações. Ah, mas só que assim, doutor, eu não vou ganhar o que eu quero. Não, claro que você não vai. Se você quiser ganhar o que você quer, ou talvez, ou numa situação de ganha-perde, ganha-perde, é só poder judiciário. Só que o sistema de ganha-perde, galera, o sistema de ganha-perde, será que aquele que ganha realmente ganha? Né? Será que aquele que realmente ganha, será que ele ganha mesmo? Será que ele ganha 100% tudo que ele gostaria de ter ou não? Né? Então, assim, aqui é uma nova perspectiva, principalmente envolvendo a cultura de paz, principalmente. Tá? Então, assim, eu acho que é um novo olhar mesmo, um novo olhar mesmo. E a nossa função, né, a nossa função constitucional, né, dos advogados, eles permitem isso e até determinam isso. Né? Então, assim, a gente tem que, aí, adotar novas formas mais construtivas de resolução das disputas. Né? Permitindo aí que as partes cresçam em suas relações, cresçam na forma de comunicação, sempre voltado, sempre voltado à comunicação, à comunicação não violenta. Né? Então, assim, é, 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 isso, isso cabe a você, advogado. Você fazer com que as partes se retomem ou consigam a realização de um acordo, mas com você mediando, com você conciliando. E não simplesmente falando, olha, isso vai te dar prejuízo, olha, isso vai te dar, isso vai te dar, é, 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 isso aqui não vai ser bom para você, não, não, esquece um pouquinho, esquece um pouquinho a aplicação da lei ou caso em concreto. Mas sinta, sinta, sinta as partes primeiro, sinta o seu cliente primeiro, sinta a vontade do seu cliente primeiro, sinta o que ele realmente quer, sinta qual que é, qual que foi o, o, o ponto, o ponto que, que fez nascer o conflito, talvez não seja nem aquilo, talvez seja um conflito meio que camuflado, olha, é, 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 a esposa quer, quer divorciar do marido, mas, mas por quê? Porque ele não ajuda a pagar as contas de casa, né? Esse foi o conflito que foi, é, é, informado, mas o principal conflito é, opa, peraí, a gente não, não está se dando bem na cama mais, esse é o verdadeiro conflito, mas aí você acaba trazendo um conflito, um conflito, um camuflado, então a gente precisa saber qual é o real conflito para que a gente possa resolver todos os outros que estão perifericamente voltados a ele, percebe? Então é uma, é uma, é uma percepção, é uma, é uma, é uma sensibilidade maior, nós, advogados, nós temos que ter uma sensibilidade maior, e vocês novos profissionais do direito, que estão saindo agora, fresquinhos na faculdade, vocês têm muito mais condições de trabalhar isso, do que advogados já estão, ó, anos na labuta, e tem essa, essa cultura da litigiosidade, percebe? Então assim, a gente precisa ter uma nova visão, precisa, é bastante importante que nós tenhamos uma nova visão. O que são as ODRs? Trata-se de ferramenta que reduz a judicialização e os custos do contencioso. Como? Como? Essas aqui são as nossas, as nossas, as nossas primeiras ODRs, né, as primeiras tecnologias que surgiram, né, então assim, tem o correio eletrônico, né, o correio eletrônico, tem a conversa eletrônica, que são os chats, os fóruns, as chamadas eletrônicas de vídeo, né, as listas de correio, né, a videoconferência, e aí, mais ou recentemente, o vídeo presença, né, que é o que a gente faz sempre, né, praticamente, né, então isso aqui era o início, era a primeira fase das ODRs, essa primeira fase das ODRs, né, e hoje, o que que mais trata a ODR? O que mais trata a ODR? Ela é uma plataforma digital, tá, que gerencia acordos, então assim, são as ferramentas, são as ferramentas tecnológicas, né, que permite a comunicação entre as partes, de forma mais célebre, mais rápida, mais econômica, mais efetiva, né, dispensando a presença física, né, a sua presença física no local, né, e ao mesmo tempo em um ambiente, de modo que os métodos alternativos de solução de conflitos, né, embora que elas não substituam, né, o poder judiciário, a judicialização, eles podem ser aí cogitados para que tragam mais vantagens para as partes, né, então são plataformas, e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto